Olá pessoal, fim do dia e eu acabei de atender minha última paciente é uma paciente jovem, uma médica, que se queixa da testa um pouco grande e a gente vai operar ela semana que vem de uma cirurgia chamada frontoplastia redutora ou cirurgia de avanço capilar essa paciente se queixava da testa grande, realmente olhando pra ela, tinha alguma coisa que estava destoando ali e analisando ela através de medidas de beleza da face a gente percebia que o terço superior da face era um pouco maior quando comparava a estes terços daqui e além disso ela tinha dois ossinhos proeminentes aqui dos dois lados então o que a gente vai fazer? A gente vai encurtar a testa dessa paciente avançando o couro cabeludo como que é feita essa cirurgia? a gente faz uma cicatriz posicionada bem delicada posicionada bem no início da implantação do couro cabeludo aqui e a gente disseca tudo até a região da nuca e avança o couro cabeludo o couro cabeludo avançado a gente vê o quanto que a gente consegue diminuir da testa dela agora uma particularidade das minhas cirurgias que eu gosto de fazer quando o paciente tem que avançar mais que dois centímetros, dois centímetros e meio eu sempre gosto de utilizar algum dispositivo que mantenha o couro cabeludo naquela posição por que isso? Terminada a cirurgia, com o decorrer do tempo, através do processo de cicatrização, de contração o couro cabeludo tende a querer voltar para aquela posição que ele tinha anteriormente a cirurgia com isso tracionando a pele da testa para cima, aumentando a testa novamente eu gosto de fazer então a fixação do couro cabeludo na posição, mantendo ele na posição através desse dispositivo aqui então ele tem essas garrinhas aqui, vou mostrar para vocês ele tem essas garrinhas, onde eu fixo isso, prendo isso no crânio do paciente e prendo essas garrinhas no couro cabeludo com isso o couro cabeludo tende a se permanecer naquela posição não esticando a testa novamente através dessa cirurgia a gente pode ainda realizar dois procedimentos complementares que é a elevação da sobrancelha da paciente as mulheres gostam disso e também o lixamento, a diminuição desses ossos aqui que ficam um pouco salientes ou desse osso aqui também pode ser realizada a diminuição disso para uma melhor harmonização e embelezamento da face